A cidade de São João da Serra, norte do Piauí, está um verdadeiro canteiro de obras. A Prefeitura investe pesado neste quesito. O muro no entorno do açude central está sendo concluído. Da mesma forma, o calçamento da rua ao lado e de outras ao longo da cidade. São 12 mil metros de calçamento novo e com acessibilidade. Outra obra importante é a ponte Passagem Molhada, que dá acesso às comunidades rurais do município. A reforma do mercado público foi concluída. Um prédio novinho para os permissionários, como o Deusdete, que tem agora melhores condições de trabalho. Para mim está bacana, está bom. Porque tem um ponto para a gente trabalhar, um pontozinho limpo, ajeitado. Mais organizado, né? Mais organizado, sim. Para mim está bom demais. Outra reforma concluída que agradou a população é a Praça Cristóvão Colombo. O local é aconchegante e arborizado. A aposentada Antônia está satisfeita com o resultado. E o melhor, ela mora na frente da praça. Antes nós não tínhamos praça, nós tínhamos tipo um lixão. Porque aqui jogavam tudo. E eram as crianças que iam para a escola, jogavam aquelas pacotes de salgado. Quiseram uma coisa muito feia. Agora está bonita. Gostei. O nome da praça é uma homenagem da Prefeitura ao senhor Cristóvão Colombo, um dos desbravadores da cidade. Houve a construção dela em 1986. E agora, com a administração do prefeito Joãozinho Manu, foi conseguido essa reforma dessa praça, onde a praça ficou muito bonita. E nossa família se sente muito orgulhosa, né? E lisonjeada pelo fato dessa reinauguração da praça. E para comemorar a entrega das obras públicas de São João da Serra, nada melhor do que uma festa para alegrar a população. Várias autoridades estiveram presentes na festa. O prefeito Joãozinho Manu fala da importância das obras para os mais de 6 mil habitantes serrajoenses. São João da Serra está aí. Não sou eu que digo. Ouvir o pessoal da cidade, você vai ver o tanto de obra que tem aí. Urbanização do assunto, estamos concluindo. Centro dos Idosos, Cresce Augusta Moreira, vamos dar início. Calçamento no conjunto, eletrificação, passar uma olhada no interior. Enfim, é muita obra. Graças a Deus, estou feliz, estou realizado, estou concluindo oito anos de mandato. E todos os dias tem uma obra para nós executá-lo. E todos vocês vivem.